E aí E aí Não é mesmo melhor Aproveita, Berlim E aí, eu estou em russ, prínciais Você também, não? Ah, não, estou na cerveja Ai, cara, qual é a tua, hein? Você está me seguindo ou o quê? Sim. Eu nunca dormi até tão tarde em minha vida. São oito horas da manhã. O Amish foi para a primeira festinha dele. Boa! É pecado para um Amish se apaixonar? O Amish foi para a primeira festinha dele. Amish foi para a primeira festinha dele. Amish foi para a primeira festinha dele.